Olá, estamos de volta com informações sobre o lançamento de uma ação que vai levar voluntários da área de saúde para atender venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. E a crise humanitária na Venezuela supera as fronteiras do país e chega a outras nações da América do Sul. Elas estão recebendo refugiados e colocando em prática estratégias para lidar com essa onda migratória. O governo brasileiro é um deles. São ações sociais, assistenciais de segurança e de saúde. A mais nova dessas iniciativas é da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Acompanhe agora no comentário do jornalista Paulo La Sálvia. Com uma crise humanitária sem precedentes, a Venezuela viu sair do país 2,3 milhões de venezuelanos nos últimos dois anos. O dado é do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e foi divulgado nesta semana. Essas pessoas estão saindo da Venezuela por conta do regime de Nicolás Maduro, onde prevalece o colapso nos serviços públicos, uma crise no abastecimento de alimentos e uma inflação que chega a 700% ao ano. Esta verdadeira onda migratória atinge em cheio os países sul-americanos que fazem divisa com a Venezuela. A Colômbia já recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos, o Equador quase 600 mil e o Peru 400 mil residentes da Venezuela. A Polícia Federal estima que no Brasil, no primeiro semestre deste ano, ela já tenha recebido quase 57 mil pedidos de refúgio e de visto de residência temporária de venezuelanos. Mesmo com essa crise humanitária no país vizinho e esta onda migratória, o governo brasileiro sempre se recusou a fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela, principalmente em Roraima, estado que serve de porta de entrada dos venezuelanos aqui para o Brasil. Além de se recusar de fechar a fronteira para os venezuelanos, posição essa que vem sendo defendida pelo governo brasileiro junto à justiça no decorrer deste ano, está colocando em prática uma série de iniciativas em parceria com o governo estadual e municípios do estado de Roraima. Essas iniciativas giram em torno de quatro grandes atividades, como por exemplo, reforçar a segurança pública no estado, melhorar o registro dos venezuelanos que entram pela fronteira venezuelana aqui para o Brasil, interiorizar uma parte desses venezuelanos, distribuindo essas pessoas para outros estados brasileiros e colocar em prática a Operação Acolhida, que reúne ações sociais, assistenciais e de saúde. Todos esses investimentos do governo brasileiro já movimentaram mais de 200 milhões de reais. E agora, na semana que vem, mais uma iniciativa vai ser colocada em prática. Esta ação vai ser implementada pela EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A EBSER é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. Ela faz a gestão e administração de hospitais federais universitários públicos. E ela vai levar para Roraima 36 profissionais de saúde que são voluntários. Eles vão atuar durante toda a semana que vem em seis dos dez abrigos que estão em funcionamento no estado de Roraima. E esta atuação vai girar em torno do diagnóstico e tratamento de doenças, realização de exames e a vacinação desses venezuelanos que estão distribuídos por esses abrigos que funcionam no estado de Roraima. Todos os insumos, remédios e equipamentos hospitalares que vão ser utilizados nesta ação estão sendo cedidos pela rede universitária de hospitais públicos e pelo Ministério da Saúde. E olha, no começo de julho, os imigrantes venezuelanos que chegaram ao Brasil por Roraima seguiram no processo de interiorização com a transferência de moradia para outras cidades brasileiras. O repórter Pablo Mundin acompanhou a chegada de um grupo à Brasília. Vamos então rever como foi. Em Brasília, as famílias com crianças foram acolhidas pela organização Aldeias Infantis SOS. Como exigência ao processo de interiorização, ainda em Roraima, todos foram imunizados e registrados, recebendo CPF e carteira de trabalho para começar uma vida nova. O que já vem sendo alcançado por muitos dos primeiros a participar do programa. Além dos imigrantes que ficaram em Brasília, outros grupos seguiram nesta etapa de interiorização para Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo que transfere os imigrantes para o interior do Brasil já atendeu 820 venezuelanos que estavam em Roraima, fugindo da grave crise instalada no país vizinho. A ideia é que as pessoas possam ficar aqui em um momento, um tempo provisório, até que elas encontrem um emprego, umas possibilidades de substância. Então, a ideia é brindar apoio para facilitar esse processo de encontrar trabalho, encontrar opções de vida. Nós temos que ter presente que o Brasil é signatário de factos internacionais que nos colocam na condição de receber essas pessoas e lidar com a ocupação mais digna possível. Todo o processo de interiorização tem o apoio de agências da ONU e de instituições brasileiras. Além de abrigos, os imigrantes recebem assistência social e alimentação. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a Força-Tarefa, que vai reforçar as ações de saúde em Roraima. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal.